Jornal Nova Era Fatos, opinião e espiritualidade Apresentação José Damião e Guiomar Santana Jornal Nova Era Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio Uma excelente tarde para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019 Uma alegria, viu, poder contar com seu carinho, com a sua vibração amorosa Que de verdade nós sentimos aqui, gratidão Pois você está ligado em 1450M Você pode estar nos acompanhando pelo aplicativo no celular E nos levando para qualquer lugar Muito obrigada aí pelo carinho Estamos ao vivo pelo facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio E também pelo site da TV Mundo Maior Nosso carinho, nossa gratidão a você E eu já trago aqui para o nosso salve da tarde A nossa equipe, mesa cheia aqui do meu lado esquerdo Maria Zilda Neto, seja bem-vinda, boa tarde Boa tarde, Guiomar, boa tarde A Carlos Toledo e a você que nos ouve e nos assiste Uma alegria estar aqui Isso aí, uma alegria estar com você de novo Aqui do meu lado direito, Carlos Moraes, Toledo Santos Sejam bem-vindos Boa tarde a todo mundo, uma boa tarde Vamos ter um jornal de muita alegria e tranquilidade Boa tarde, Guiomar, Carlos, Maria Zilda e os amigos todos aí Que nos acompanham e nos ouvem Excelente tarde Olha, eu quero já agradecer aqui o apoio técnico da nossa equipe O Marcos Magrini, Jefferson Silva e Boris Maciel aqui conosco E você que está nos acompanhando pode participar Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp Que é o 0 operadora 11 996 433827 0 operadora 11 996 433827 Você pode participar também pelo telefone do ouvinte Que é o 0800 979 5011 Vera Lúcia, Ezequias estão por lá Daqui a pouquinho, Margarete Parpinelli A sua participação é muito importante para nós Vamos começar o jornal trazendo um resumo De notícias dos principais jornais do país Fique sabendo que um novo projeto Prevê que aposentados e pensionistas Poderão ter desconto De 50% na compra de medicamentos Senadores já realizaram a aprovação E agora segue para a Câmara A regra valeria Para quem ganha até o teto do regime geral de previdência Que é de 5.839 reais E 45 centavos De acordo com a proposta Autoria do senador Paulo Paim Do PT O benefício seria subsidiado pelo governo federal Além deste projeto Um dos programas do Ministério da Saúde É o Farmácia Popular Que oferece medicamentos considerados essenciais A população de graça Ou com preço mais em conta Nas últimas semanas Funcionários e clientes Têm reclamado do funcionamento do sistema E dessa farmácia A Farmácia Popular Mas realmente quando muitas pessoas buscam Por este mesmo serviço O próprio sistema Costuma dar algum tipo de problema Não é? Mas quando os medicamentos Subiram de preço Na semana passada Uma notícia como essa aí É auspiciosa, né? Os aposentados terem desconto De 50% na compra de medicamento Já foi aprovado no Senado E segue agora para a Câmara Fique sabendo que o Brexit A saída do Reino Unido Da União Europeia Foi novamente adiada Depois de 7 horas de negociação A União Europeia Aceitou o pedido do Reino Unido Para adiar a decisão Da saída do Bloco Econômico O Parlamento Britânico Terá até o dia 31 de outubro Para estabelecer De que forma ocorrerá Este rompimento O processo que começou há 3 anos Deveria ser concluído Até a próxima sexta-feira Amanhã, dia 12 Mas os deputados Se recusaram a aceitar O plano estabelecido Pela primeira-ministra Tereza May Se nada for resolvido Até lá No dia 1º de novembro O Reino Unido Não fará mais parte Da União Europeia Uma outra notícia A NASA também compartilhou Nesta quarta-feira ontem O registro Um registro impressionante Um buraco negro Supermassivo Quem não acompanhou Deve estar aí Com certeza À disposição Nas redes sociais Para que você possa Confirmar Foi divulgado pelo Projeto NASA Planet Quest A imagem mostra A sombra do buraco negro No centro do Messier 87 O M87 Segundo a instituição americana O local É uma galáxia Elíptica A 55 milhões de anos-luz Do nosso planeta Então estamos aí Tendo a oportunidade De ver Não só ouvir falar Buraco negro Existe Vamos trazer aqui Para os comentários Da nossa bancada Uma notícia Que nos deu Aqui a oportunidade De falar Sobre uma data Importante Sobre uma questão Importante Aqui dos nossos dias Que é Sobre o autismo O dia mundial Da conscientização Do autismo Ele foi comemorado Recentemente No último dia 2 de abril Esta data É celebrada Anualmente Em 2 de abril Ela foi criada Pela organização Das nações unidas Em 2007 Para a conscientização Acerca desta questão Do autismo E o autismo É a matéria Que nós trouxemos Para os comentários Pois um menino Escreveu uma carta Pedindo a proibição De fogos barulhentos E a solicitação Dele virou lei No município De Vassouras No Rio de Janeiro O pequeno Taylor 7 anos de idade Mandou a carta Para o prefeito Da cidade Alegando que os fogos Produzem muito barulho E fazem mal A pessoas Que são autistas E também Aos animais No último dia 22 Agora de março A Câmara Municipal Aprovou a lei Taylor Número 3.068 O documento Foi apresentado Ao menino Em uma solenidade Que contou Com a presença Da família dele Do prefeito E de vereadores Quando nós falamos A respeito Desta questão Do autismo Ele mandou Uma cartinha Para o prefeito Olha só que bacana Dizendo assim Senhor prefeito Meu nome é Taylor Eu tenho 7 anos Moro no bairro greco E gostaria Que proibisse Os fogos De artifícios Barulhentos Pois isso me faz Sentir mal E os bichinhos Também Quando nós Trazemos aqui Para os comentários Do Carlos Do Reinaldo E também Da Isilda Eu quero só Colocar ainda mais Uma questão Que a lei Ela é originária Do projeto Da vereadora Rosa Farias Do Progressistas E a decisão Proíbe O uso A queima E a soltura De fogos De artifícios De rojões Artefatos Pirotécnicos Explosivos De qualquer natureza E aquela Lei Antiga Que dava A possibilidade Aos Fabricantes Dos fogos De artifícios Ela é de 1942 Eles entraram Até na justiça Alegando Que eles tiveram Sim, essa possibilidade De comercializar Fogos Mas isso já faz tempo Passou-se muito tempo De 1942 Para cá Muitas ações Já foram tomadas E de repente Vai ser aí Uma Uma guerra De braços Que é A turma Do mercado Pirotécnico Que querem sim Continuar a vender Os seus produtos E essas leis Que vão surgindo Vou começar Pelo Reinaldo Toledo Olha só Interessante E abordando essa questão Até secundária Porque o tema central É o autismo Como comentaremos A seguir Mas Essa é uma das questões No Brasil Que está naquele Embrolho jurídico De fato A lei de 1942 Lei federal Que trata Dessas questões E existe Essa Iniciativa De alguns municípios Ou até o próprio município De São Paulo Que emitiram Publicaram Foi sancionado Pelos respectivos prefeitos Leis proibitivas E um detalhe também A proibição Não são para todos Os fogos de artifício Mas são para aqueles Que fazem barulho Como foguetes Rojões Não aqueles De efeito visual Então é muito específico Que diz respeito A uma parte Dos produtos Os que fazem Barulho E quando Uma prefeitura Emite uma lei É sancionada Ali pelo prefeito Ela tem ali Aquela vigência Temporária Relativa Mas fica sujeita E tal assim A esse braço De ferro Como disse a Guilmar Nas ações judiciais Por exemplo São Paulo Que tinha sido Sancionada A proibição Em março Do ano passado Houve uma ação Justamente Do grupo Envolvido Com a produção Dos fogos Essa medida Ela foi Suspensa Acho que em abril Ou maio Depois em setembro A segunda instância De São Paulo Pôs em vigor A lei de novo E nessa semana No dia 1º de abril No Supremo Em decisão ainda Eliminar O Alexandre Moraes Suspendeu a vigência Da lei em São Paulo Desde o dia 1º de abril Então em São Paulo A lei de proibição Está sem vigência Essa decisão Ainda vai para Uma das turmas Do Supremo Em breve Para decidir Como fica Essa lei em São Paulo Mas desde o dia 1º de abril O ministro Alexandre Moraes Suspendeu a vigência Então nas ações judiciais Existe aquela questão A legitimidade Daquele que propõe A proibição Existe a questão Territorial também Então existe Várias prefeituras Que sancionaram E existe Várias ações Que localizadamente Foi imposta A suspensão Da lei Nesse caso Da reportagem Ainda Hoje ainda Está em vigor E fica Nesse braço de ferro Até que se decida E qual que é o argumento Do ministro Alexandre Moraes Que é uma questão federal Que os municípios Não tem esse poder Por causa das hierarquias Das leis E um segundo argumento Seria assim A liberdade constitucional De exploração comercial E nessa briga De gigantes Aí legais Nessa Nós sabemos que o Brasil É uma confusão Entre leis E hierarquias Fica aí O cidadão Fica aí A vítima Fica aí no caso Tantos que sofrem Aí com os fogos Com o barulho Não é isso? Eu ia fazer uma pergunta Para o Toledo Não sei se eu vou te Te complicar a vida Mas eu ia Perguntar o seguinte Existe Existe Um critério Não sei se é o termo certo O critério Para ações Irem ou não Para o Supremo Por exemplo Uma No meu entender Eu acho que isso Não precisaria chegar Ao Supremo Uma ação dessa Entendi Mas com que Funciona isso? O critério Para ir ou não Para o Supremo É se fere a Constituição Só esse Feriu a Constituição Então vai para o Supremo No caso Fere porque A Constituição diz que As questões federais Armamento Munição Pólvora Isso diz respeito A União E não aos municípios Então como a Constituição Fala a quem cabe Essa lei Então é nesse sentido Que coube A instância Do Supremo Então para liberar Uma lei dessa Precisa O órgão federal A União A União Os deputados federais Um projeto de lei Já existe esse projeto Está dentro daqueles que estão lá Nas gavetas Dos deputados Já existe mais de um projeto Sobre isso Tem um recente 2017 Mas é a questão Da pauta De ir a votação Lá para os deputados Passou pelos deputados Pelos senadores Virando lei federal Aí uma outra história Mas ainda não existe A que existe é de 1942 E algumas posteriores complementares E essa questão do Então é interessante Porque aí a gente vai Eu acho que a gente pode ir Nesse caminho aqui De De Certo ou errado Proibir ou não proibir Legal ou não legal Eu acho que é a conscientização A conscientização Baseado na lei divina Que a lei divina é imutável E a lei divina fala Que nós devemos respeitar Os direitos dos outros E eu acho que também É um pouco difícil ainda Para nós Entendermos muito bem Qual é o direito do outro A gente pensa sempre No nosso direito Então No caso No caso desse Animais Crianças Hospitais As pessoas Deveriam ter um pouquinho Mais de De Conscientização De critério Para soltar fogos Porque Realmente Para algumas pessoas É muito ruim É muito ruim Eu me lembro Quando tinha um cachorro Comigo Que eu cuidava Cuidei por três meses De um cachorro Que meu filho tinha E que ele não podia Naquele tempo Como ele sofria Com Porque lá na cidade Que era a cidade do interior Que eu estava morando Nossa Tudo era Tudo era comemorado Com fogos Então era um sofrimento Muito grande E eu Mesmo eu Quando jovem Eu até Achava interessante Hoje também Já me incomoda Muito mais Do que já me incomodou Então eu acho Que a gente tinha Que ter um Critério baseado No que eu O que eu não quero Que me façam Então eu não vou Fazer ao outro Pelo menos Esse critério Nem o de fazer Ao outro Aquilo que eu gostaria Que me fizesse Mas pelo menos Não fazer ao outro Aquilo que eu não quero Que me façam O que me chama A atenção Novamente Nesse caso É que são as crianças Os jovens Que estão novamente Colocando Não sei se a palavra Certa é caratapa Porque ninguém está agredindo O nosso filho Mas está colocando O assunto em pauta Recentemente Aquela nossa amiga Que tem também Autismo leve Na Europa A Greta Que tem a questão Do meio ambiente O nosso amigo Aqui em Vassouros Com a questão Dos fogos Que fazem mal A ele E aos animais Acho que a gente Tem que colocar Muito isso A gente entende Que existe Uma dependência De mercado A gente não quer Tirar emprego De ninguém Acho que A discussão Não é essa Acho que Basta como eu sempre falo Sentar e conversar Todo mundo É uma lei Obsoleta Tem 77 anos O Brasil mudou Quanto nesses 77 anos Muito Garanto que Os locais Que você soltava fogos Eram locais De terrenos baldios Locais públicos Grandes praças Hoje em dia Você solta no seu prédio Você acordou Mais três prédios Do lado no mínimo Fora o risco De você acertar No apartamento vizinho Ou você Quantos casos De acidente Tem hoje em dia Que as pessoas Não sabem manusear Também fogos Então acho que A gente tem que parar Um pouco para refletir Acho que sim Tem que ser conversado Com os fabricantes Já existe Vários lugares do mundo Inclusive São Paulo Adotou no passado Os fogos silenciosos Que a gente fala Imagina ali na Paulista Quantos hospitais Temos ali no entorno Que são prejudicados Com essa questão da queima Não sou contra Queima de fogos De antemão Já digo isso Mas a gente tem que pensar Assim no próximo Que está a cerca Não faz mal para mim Mas faz mal para quem Que está do meu lado Então tem as crianças Tem os animais Tem os hospitais Tem quantos lugares Que podem ser prejudicados Com isso Acho que se você Fizer uma pequena modificação Conversar O mercado vai continuar a existir As pessoas vão continuar vendendo E vai continuar todo mundo Muito bem Eu acho que o STF Entendo que o Toledo Colocou aqui Tem que se preocupar Com coisas mais importantes Não estou dizendo Que esse assunto não seja Mas não seria muito mais fácil Conversar entre si Como sociedade Primeiro Colocar essa pauta Chama lá o fabricante Chama lá a prefeitura Vamos resolver Alguma coisa aqui Que não fique 100% Para vocês Nem para o outro Mas chegar no meio comum E do ponto de vista Da conscientização Funciona assim O Brasil O que está acontecendo Por que existe Essa força tão grande Essa litigância Tudo é judicializado Porque os deputados Os senhores deputados Eles não querem Votar coisas polêmicas Então existe o lobby De ruralistas De comerciantes Dos que produzem E os projetos Ficam engavetados Ninguém quer votar Fica aquela ideia Assim Deixa que o judiciário decide O Brasil está aí Isso chama-se judicialização Das causas polêmicas Ninguém quer pôr a mão Ninguém quer perder votos Ninguém quer votar Ninguém se compromete Na verdade Mesmo sendo Olha que interessante Às vezes não tem base As pesquisas mostram Que a maioria das pessoas São contra os fogos barulhentos Porque em relação A asilo Os hospitais Até tem a lei 200 metros Não pode mesmo Se soltar Isso é lei federal É proibido Mas assim Em relação Como vocês bem colocaram As crianças Os animais Os idosos Os autistas São um sofrimento terrível Um sofrimento terrível E existe uma demanda popular Então assim Nós temos que De alguma forma Cutucar Cobrar Dos deputados Exigir do congresso Que vote esses projetos De importância nacional Eles têm uma mania De quando vão fazer Alguma coisa polêmica Faz a lambança Eu lembro do caso Dos extintores Lembra? Tem que ter o extintor Não tem que ter o extintor Até que todo mundo Comprou o extintor Ou como aquele kit de Incêndio Primeiros socorros Primeiros socorros Aí quando vê Que fez lambança Tira ali Só que aí Boa parte da população Já comprou Aí você descobre Que a empresa É de primo Não sei de quem De deputado Aí você vê Que a situação Não é Eles não estão votando Porque é importante Eles querem votar Porque alguém está pedindo Aquele assunto Para gerar dinheiro Para alguma parte Eu acho que assim Eles não entendem Que quando eles tomam Um partido Partido de algo Que vai fazer bem A coletividade Eles só tem a ganhar Eles não perdem Porque não é Se todo mundo vai ser Ou a grande maioria Vai ser beneficiada Ele não vai perder nada Com certeza E nesse caso Ele é muito simbólico É muito emblemático Do menino aí Que fez isso assim Isso é para nós Assim É um cutucão É uma provocação Fala assim então E a sociedade Os adultos É preciso que as crianças Se levantem E façam atos simbólicos Assim para nós Cumprirmos nosso dever De cidadão Porque o cidadão Não pode ficar sentado Esperando Pois é E eu já vi muitos casos Assim né Como dissemos De animais Às vezes eles se enfocam Na coleira Idosos, doentes Várias síndromes Assim, psíquias E tal Que sofrem Terrivelmente Dos autistas Relatos que eu já ouvi Diz que é terrível Eles gritam Choram Ficam apavorados E aí fica a pergunta No ar Nós queremos isso Pois é Isso assim Não só contra os fogos Também Dentro dos locais Necessários Como faz no Rio de Janeiro Em alto mar E etc É muito bonito Os carros velozes E aqueles que tem mais cores Do que barulho De repente Até mais atenção Exatamente Nós podemos dizer assim Nós gostamos de corrida De automóveis Por exemplo Sim, não passa na TV Mas lá no autódromo Não na rua São coisas diferentes Então os fogos São bonitos sim Mas que não seja Com prejuízo Do semelhante Do vizinho Dos doentes Dos idosos E dos animais É isso mesmo Olha, pra você que nos acompanha Então agora É lei Lá em Vassouras Sul do Rio de Janeiro A lei Taylor Lei de número 3068 Documento Foi apresentado Ao menino Numa solenidade Este garoto Que mandou uma cartinha Pro prefeito Lá da cidade Dizendo que os fogos De artifício Causavam muito mal A ele E lá Pelo menos em Vassouras No Rio Essa lei Está vigente Lá não pode ser Então Manipulado E nem soltado Se a palavra correta É essa Você não pode soltar Fogos de artifícios Barulhentos Em Vassouras Graças ao Taylor O pequeno Taylor De 7 anos de idade Ô Guilmar Deixa eu só Confirmar aqui Com o Toledo Então Então por exemplo Vassouras Ninguém contestou Essa lei É isso? Por isso que ela Está vigente? É isso? Porque assim As ações judiciais Elas são diversas Ela poderia ser De caráter nacional Mas não existiu Ainda a iniciativa Contrária Às que existem Em caráter nacional O Tribunal Supremo Poderia Se houvesse Muitas ações Questionando isso No Supremo Reunir todas E suspender a eficácia Seria o julgamento De ações repetitivas Mas isso ainda não foi feito Então por hora Hoje Lá está vigente Hoje Os municípios Que tem essa lei E que não foi derrubada Ou suspensa Está vigente Então nessa cidade Graças ao nosso amiguinho ali Ainda está vigente hoje Pois é E a gente fala assim Alguém que tem Uma limitação Vamos dizer assim Porque a gente fala Um autista Tem uma certa limitação Não sei Uma certa dificuldade E nós somos todos Somos considerados Normais Enfim E ele é que faz Uma ação dessa Um espírito valoroso Um espírito diferenciado É isso que ele é Certamente Ele com a Greta Thunberg Lá na Suécia São espíritos valorosos Que estão aí Colaborando Com o nosso Bem-estar Porque nós De repente Estamos aí Tentando fazer Mas eles chegam E realizam Ele faz É isso aí Tem participações De ouvintes Vamos trazer A turma do Facebook Aqui que está conosco A Tuca Tiaras Dizendo boa tarde A Luísa Marques Também Dizendo boa tarde Para a turma aqui André Isabel Rodrigues Fernandes A Eulina Balseiros Boa tarde Queridos Ela que está Em Salto É isso? Aqui de Salto Trabalhando E na escuta Lina Beijo para você Gratidão pela sintonia Marisa Vicente Tenha um ótimo dia Amigos A Maria Santa Rosa Conosco A Clarice Siqueira Bom dia Amigos Feliz em estar com vocês Alegria nossa De poder chegar aí Até você A Roseli Rocha Boa tarde Manda um beijo Para mim Amor Sou de Mauá Olha só Roseli Rocha Beijão para você Querida Gratidão por estar aí Na sintonia Tá? Irene Lopes Betorelli Boa tarde Estou na escuta A Irene Lopes Que é mãe daquele nosso querido Alexandre Que está no Japão A Vitorelli É a Irene Lopes Betorelli Ela que está aqui em São Paulo Nos acompanhando Irene Um beijo para você O Alexandre Hoje ainda não se manifestou Mas deve estar por lá No Japão Nos acompanhando A Lu Santana Olha como é bom ter amigos E família Ela dizendo Ótimo programa A vocês Novo visual É a mana Obrigada querida Pelo carinho Conosco aqui também É Esther Domingos Dizendo boa tarde A todos Hoje conversei ao telefone Com uma voz linda Me lembrei da voz da Guiomar Vera deve ser linda Como você Grande beijo Olha só Estaremos juntos Lá no encontro Amigos da Boa Nova Não é Esther? Daqui a pouquinho A gente se encontra Olha lá Luiz Alexandre de Mogi Ligado na Nova Era Respeito aos animais A nossa retribuição mínima A eles É isso aí Gratidão a você Luiz Alexandre A Andréia e a Isabel Dizendo verdade Podemos comemorar Mas de outras formas Obrigada pela participação Manda um beijinho pra Andréia Manda Foi minha aluna Beijinho Andréia Ah que linda E participando aqui conosco Nelson Oliveira Dizendo boa tarde Guiomar Pegando o gancho aí Quero informar Que aqui em Araraquara Eu moro perto de um bosque E existem pistas de caminhada Só que as luzes Ficam acesas à noite E vejo que pode interferir No habitat dos pássaros Existe lei pra isso? E aí? Uma pergunta Olha pra você Porque é um bosque Olha Eu desconheço iluminação As leis que proíbe iluminação Na verdade Existe lei que exige assim Saneamento Iluminação Etc Eu particularmente desconheço Alguma lei que proíbe iluminação Onde ele mora em Araraquara O bosque fica com as luzes acesas E ele acha que pode interferir Se for na área de passeio Não tem lei que proíbe Por o contrário É exigido Isso é exigido Se for na área de passeio Que a gente chama que é área acimentada É uma pista de caminhada Tem que ter então, querido Se for a área agora realmente Como chama? Jardim Essa área realmente do bosque Daí não precisa Aí não pode É, mas nessa faixa aí da caminhada É obrigatório Isso foi discussão No Parque da Água Branca Em São Paulo Porque tem um pombal E na área do pombal Apesar de ter a pista de caminhada Não sei quantos metros Tô chutando aqui Acho que uns 10 metros Pra cada lado Não tem nenhum posto de luz Pra justamente as pombas ali 7, 8 horas da noite Poderem Ir pra casinha E dar uma rugina Se tiver, né? Maravilha Obrigada pela participação, Nelson Resposta dada aí Pelos nossos comentaristas A Roseli Rocha diz Eu é que agradeço Sou seguidora De antes do Face Vocês são luzes Neste mundo grande Onde estamos todos aprendendo Obrigada, linda Pela participação A Irene Lopes Vettorelli diz Eu sou a mãe do Alexandre A minha norinha Fabiana Vai chegar na próxima semana do Japão Gratidão, gratidão Obrigada, querida Beijo pra você Essas as participações de ouvintes Que temos pelo Facebook Vou agora dar um salto Lá pro nosso telefone do ouvinte E também pro nosso WhatsApp Olha, a mensagem do 0800 Chegou do Luiz Carlos Geraldo Da Vila Ré Dizendo boa tarde a todos Com o advento da bendita doutrina Dos espíritos O véu da obscuridade Que se tinha no mundo espiritual Caiu por terra Coisa peculiar Hoje faz 119 anos Que o doutor Bezerra de Menezes Deixou o mundo material Mas através do intercâmbio existente Entre os dois planos Hoje pela manhã Através da psicofonia Ouvimos o doutor Nos trazendo uma mensagem De paz e de esperança Obrigada, Luiz Carlos Geraldo Por compartilhar conosco Realmente 11 de abril de 1900 Doutor Bezerra de Menezes Retornou à pátria espiritual Obrigada Vou estar atento aí E compartilhar aqui conosco A informação, viu? Também aqui conosco Agora pelo WhatsApp Deixa eu ver Boa tarde Falando de leis Eu estive várias vezes Em uma agência bancária No Tucuruvi E lá Eles retiraram A porta giratória Para entrar na agência Achei que a mesma Ficou muito vulnerável Tanto para os funcionários Como para os clientes E outras agências Continuam com as referidas portas Deixou de ser lei? As portas giratórias É um transtorno Para algumas pessoas Mas a atual realidade Do Brasil Ainda é necessária Terezinha Esperandi Hoje o pessoal aqui Está querendo fazer consulta Hoje é só você Hoje a gente só vai ouvir você E essa questão das portas Você tem conhecimento? O que nós temos que ver É que os bancos E tal assim Como propriedades privadas Existem coisas que são obrigatórias Para as instituições bancárias A seguir Outras estão dentro do critério De livre iniciativa Então essa questão das portas Também tem um monte de ações Questionando Que ela fere A dignidade Mas não tem uma solução Definitiva para isso Então por hora Os bancos Segundo seus critérios De segurança De localização Ainda podem colocar Ou não as portas Mas tem um monte de ação Questionando essas coisas Também É uma situação ainda instável Então por hora Ainda existe a liberdade Sem querer fazer Merchand A instituição nenhuma O Itaú Tem adotado Todas as agências Já sem A nenhuma porta rolante É livre acesso O Itaú? Nossa Eu sou barrada toda hora No Itaú E olha que eu sou cliente Faz tempo Conforme eles estão Reformando as agências Acho que eles não gostam Acho que eles acham Que eu tenho um cara Um dia eles me perguntaram Eu disse Olha se eu tenho uma arma Você tem muita moeda no bolso Eu falei Meu amigo Meu amigo A minha arma São os meus olhos E aí eu não sabia O que fazer Olha que cuidado Todo mundo que está hoje É perigoso É perigoso Mas obrigada pela sua participação Gente hoje dia 11 de abril Além de ser o dia do retorno A pátria espiritual Doutor Bezerra de Menezes É dia de Blitz Hoje o José Damião Está lá no Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro A partir das duas da tarde Na chamadinha dele É muito bacana O Damião fala assim Olha atenção Fique atento Porque a Blitz Vai das duas às quatro Então você piscou Acabou Ele fala na gravação dele Mas é bem assim Para você que está aí Na Zona Leste Nas imediações Do Reencontro Que fica ali Na Sebastião Preto Número 47 A partir das duas da tarde José Damião e equipe Fial Estarão lá Aguardando por você Com carinho Com aqueles mimos Com a possibilidade De você gravar Para a gente Uma entrevista Para que nós possamos Colocar aqui No jornal No Manhã Boa Nova Vá até lá Além disso Você pode também Adquirir o ingresso Para o nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova Que acontece neste sábado Aqui a turma da mesa Já disse que Garantiu presença É isso mesmo? Vou estrear finalmente É, está chegando Sexta-feira Não sei se eu durmo Para sábado não Está ansioso, né? Ou põe dois despertadores Um celular mais algum Vamos garantir Essa ansiedade é boa, né? Vamos estar juntos no sábado Você vai com a Liv E com a Carol? Ela vai estar cantando Com a banda Mas eu estarei lá presente Oh, que maravilha Maravilha Te aguardamos então Reinaldo vai passar por lá? Com certeza Estarei com certeza Opa, e Zildinha também? Também Isso aí E você? Se você ainda não garantiu O seu ingresso Ainda dá tempo 24583214 É o telefone Para você garantir A sua participação Conosco No nosso 17º Encontro Amigos Da Boa Nova Que acontece neste Sábado dia 13 Olha Na última Blitz Que a Vanessa realizou Lá na FESP Ela conversou Com o senhor Dionísio Eu vou pedir Para os meninos Da técnica Quem está ali É o Boris Maciel É o Marcos Magrini Jefferson Silva Jefferson Carvalho Pois nós temos aí Esta entrevista Essa gravação Que foi feita Pela Vanessa Cavalcante Na Blitz Nós podemos acompanhar Porque o senhor Dionísio Ele falou tanto Sobre o nosso encontro E nós vamos acompanhar Agora com todo carinho Se você for na Blitz Com o Damião Daqui a pouquinho Você vai ter a chance Também De poder Deixar Essa entrevista Deixar Esse carinho Que nós Gostamos muito De compartilhar Aqui com a turma Nós vamos aguardar Um pouquinho Já já Vamos trazer aqui A entrevista Que a Vanessa Cavalcante Quando esteve Na Federação Espírita Do Estado de São Paulo Realizou Com o senhor Dionísio Mas até que esteja Ajustadinho aí Deixa eu passar Para você Ouvinte, sócio A minha gratidão Você que é sócio Desde 2002 A Nadir Rosa Pereira A Diane Vieira Cacheiro Sócias desde 2002 Muito obrigada Gratidão a vocês Sócios recentes A Vera Salles E o Adão Epitácio Barcelos Sócios desde 2018 Então tanto você Que está conosco Desde o início Como você Que está conosco Recentemente Muito obrigada Por colaborar Com a divulgação Da doutrina espírita Através da sua Contribuição E o nosso encontro Quando nós realizamos É uma forma De agradecer a você Então esteja presente No nosso 17º Encontro Amigos da Banova Vamos acompanhar então A entrevista Que a Vanessa Cavalcante Realizou Na Federação Espírita Do Estado de São Paulo Com o senhor Dionísio Vamos lá acompanhar Ainda não? Já já É então Já 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 Trazemos sim Essa entrevista Enquanto isso Tem mais ouvintes Olha Quem mandou mensagem Para a gente Boa tarde Pessoal do jornal Quero parabenizar Estes cientistas Que em cada cidade Do planeta Terra Juntos Construíram Telescópio virtual Do tamanho da Terra Mirando Na mesma galáxia Para trazer a imagem Do buraco negro Há 100 anos Por cálculos Espera lá Há 100 anos Por cálculos matemáticos Um cientista alemão Colega de estudos De Albert Einstein Baseado na teoria Da relatividade Descobriu O tal buraco negro Einstein chegou Até rir Mas não contrariou A descoberta Recentemente O cientista Stephen Hawking Afirmou Que estes buracos negros São um portal Para outra dimensão Do universo Abraços Quem manda essa mensagem Bacana para a gente É o Álvaro Do Brooklyn Velho É aqui compartilhando Conosco Quando trouxemos No resumo das notícias Essa questão Da foto Em que nós temos Aí a possibilidade De ver O buraco negro E o próprio Einstein lá atrás Riu dessa questão Olha só Chegamos a este dia Sensacional O Einstein Ele tinha muito bom humor Nós sabemos Mas é interessante ver Um ambiente genial Do Einstein Impressionante A capacidade que ele tinha De concepção De visão Ele tinha sonhos Também Muitas coisas Dizia ele A doutrina Sabe por que Ele resolvia Durante os sonhos E mesmo naquela época Quando você vê Uma janela nova O primeiro ato dele Foi rir Mas sobre a descoberta E sobre esse conjunto Eu acho muito interessante Porque toda vez Que uma nova descoberta Uma nova prova Assim se nos mostra Nós vamos quebrando Assim Esse aprisionamento Que nós ficamos presos Em coisinhas tão pequenas Aqui na terra E essas descobertas Nos ajudam Assim A expandir Assim A nossa percepção Nosso conhecimento Do universo Da criação Para ver se nós Crescemos um pouco Dessa infância espiritual Que nós vivemos Brigando tão pequenas coisas Aqui na terra O Steve Hawks Tivesse encarnado Apesar que onde ele está Também vai estar enxergando isso Eu estaria muito feliz Porque isso é um É uma afirmação Do que ele estudou A vida inteira Principalmente considerando Que a gente está falando Desde os começos De pessoas com problemas Com dificuldades Acho que ele é o exemplo Mais clássico De que a mente Realmente não precisa Do corpo No sentido de Para trabalho E ele com todas As suas dificuldades Com todo mundo dizendo Que ele não ia conseguir Ele provou Nossas teorias Mais complexas Até hoje Eu não consigo entender Muito bem os detalhes Mas com certeza Está aí para se provar Olha Nós vamos trazer Esta entrevista amanhã A gente teve um probleminha Ali de Na transmissão Mas amanhã Certamente ainda Temos tempo De trazer Um áudio De uma entrevista Da Blitz Deste nosso querido Dionísio Dionísio Segura a ansiedade Amanhã no Jornal Nova Era A gente traz A sua chamada Para o encontro Amigos da Banova Ele que participou Dessa Blitz Na FESP E comprou o ingresso Para o encontro Obrigada aí A você Dionísio E a todos Que estão aí Se preparando Para esse nosso encontro Deste sábado Olha Olha Deixa eu só dar uma Fazer um testemunho Aqui que eu recebi ontem Uma senhora Que foi ao centro Para comprar o ingresso E aí ela ficou Ela ficou Para assistir a palestra Porque ela queria me conhecer E por que que ela comprou O ingresso Porque ela está Meio angustiada Ela parou de cuidar dos netos Não tem filho para cuidar Sueli e o marido Sabe aquela coisa De ficar sozinha De novo Voltaram a ser Só os dois Então ela estava Ela estava meio assim Sem saber o que fazer Então ela falou Vou para o encontro Amigos da Boa Nova Porque lá eu vou Gente Vou ver muita gente Eu vou ouvir coisa boa Eu achei muito interessante Esse Fabuloso Como diria uma amiga minha Fabuloso É a Maria Um abraço para você Maria Porque ela disse Que sempre nos ouve Então um abraço E até sábado Que está chegando Esse nosso encontro Amigos da Boa Nova E a Mara Posso só pedir uma informação Por gentileza Assim como eu Devo estar ansioso muito Se deve estar Diga lá Não está parecendo criança Não está parecendo não Eu trabalho com a infância Eu trabalho com a infância Eu trabalho com a mocidade de leitura Se eu não for um pouco criança Não se dá Diga lá Vamos só relembrar o horário Que vai ser o evento Tudo certinho Porque acho que o pessoal É bom saber É bom saber Olha o evento que acontece Neste sábado Lá no espaço Prisma Eventos Começa às 10 horas da manhã Nós sabemos que as pessoas Costumam chegar antes Porque aquela energia Na fila Que as pessoas Acabam se reencontrando Nós estaremos lá antes De abrir ali O espaço Prisma Mas o horário Para começar ali O nosso encontro É 10 horas da manhã Quem chegar a partir Das 9 horas Já teremos lá Uma fila organizada José Damião Que sempre está ali Fazendo entrevistas Na fila Nós estaremos lá Para recepcioná-la com carinho Mas a partir das 10 horas É que começa o evento Então a partir das 9 horas De repente nós já estaremos Colocando as pessoas Para dentro do espaço Prisma Para que você possa estar Já se acomodando E esperar o encontro É isso aí Muito bom Tá certo então Maravilha É isso aí Olha Nós vamos dar trote Em primeira vez Não é assim Olha Eu sei que o cabelo Não vai ser o problema Do trote Dessa vez Maravilha Gente Uma pesquisa Data Folha Aponta que 51% Dos brasileiros Tem medo Da polícia 47% Confiam Nos policiais A pesquisa Divulgada Nesta quinta-feira Dia 11 Pelo jornal Folha de São Paulo Trouxe esses números O Instituto perguntou O que os brasileiros Sentem em relação A polícia 51% Tem mais medo Do que confiança 47% Tem mais confiança Do que medo E 2% Não sabem Não souberam responder A pesquisa Também perguntou A gente A gente Seria mais segura Se as pessoas Andassem armadas 72% Dos entrevistados Disseram Que não 26% Disseram Que sim E 2% Não sabem A Data Folha Entrevistou 2.806 Pessoas 2.806 Pessoas Entre 130 municípios Do país Nos dias 2 e 3 De abril Agora A margem de erro Da pesquisa É de dois pontos Percentuais Para cima Ou para baixo Dentro do nível De confiança De 95% Essa pesquisa Ela surge Depois de uma ação Do exército No último domingo Onde foram Disparados 80 tiros No carro Da família De Evaldo Em Guadalupe Na zona norte Do Rio de Janeiro Ele morreu E outras duas pessoas Ficaram feridas Na ação O sogro dele Sérgio Gonçalves Um homem que passava E tentou ajudar Segundo os investigadores Tudo indica Que os militares Confundiram o veículo Com o veículo De um assaltante Bom Eu acho que Esse assunto Ele é Ele é triste Na verdade Porque a gente Não confia No órgão Que seria Que fazer Nossa proteção Nossa defesa E isso é uma discussão Ampla de país A gente tem que entender Que cada vez mais A polícia militar No âmbito geral Ela vem sendo sucateada Ela vem sendo Menosprezada Ela não vem sendo Reconhecida financeiramente Não se dá estrutura Então assim Como é que você vai exigir Também de uma polícia Que ela tenha uma qualidade De segurança Uma qualidade de trabalho Se ela não tem A própria condição Dela subsistir O que que isso Acaba acarretando Junta a cultura Do país Que é o seguinte Ele precisa Terminar de pagar Suas contas Então ele se torna Um policial Às vezes corrupto Às vezes ele faz Vista grossa Para uma arma Que está chegando Para o tráfico Então assim por diante A polícia vai Se tornando cada vez Menos combativa De um modo geral É uma pena Porque eu tenho amigos Policiais Que são extremamente honestos Pessoas que eu não Tenho nenhuma dúvida Da índole Mas a gente sabe Que isso a gente Está falando talvez De grandes cidades Quando você vai Para cidades menores Ou no caso Infelizmente do Rio de Janeiro A polícia lá Eu realmente Eu sou Sou carioca Tá gente Então posso dizer Como cidadão Eu não confio Nem um pouco Na polícia Do Rio de Janeiro Da capital Eu tenho muito mais medo Do polícia Do traficante Se eu tiver que encontrar Alguém Numa linha vermelha Que seja o traficante Porque isso ainda é conversa Policial Não Eles são pouco preparados Eu já fui diversas vezes abordados Tentaram me tirar dinheiro Principalmente quando é Na época de final de ano Que às vezes eu vou Para passar as festas Sempre querem arranjar Alguma coisa Vê que a placa é fora Ele acha que isso é paulista Cadê o dinheirinho Caixinha Eu falo Eu falo não Revista o carro Olha meu tintor Tá em dia Meu step Tá em dia Não tem nenhum Posse de arma De droga Sua família Não tem porque te dar Nenhum motivo Para eu dar dinheiro Só que eles ficam Te segurando Uma, duas Às três horas Para você cansar Imagina Você é no sol Do Rio de 40 graus Parado na estrada Sem poder fazer isso Só que essa é a imagem Que a polícia passa Para a grande população Volto a dizer Existem policiais Idôneos Sérios Que trabalham Faz o trabalho correto Que entram no morro Que sobe e faz ali Que trabalham nas UPPs A gente não pode generalizar Nem para o bem Nem para o mal Mas a percepção Que fica é essa É o policial Que pede o dinheiro Ao exército Que uma ação Realmente muito infeliz Acho que essa é a palavra Que dá para dizer Assassina Vamos dizer o termo correto Uma pessoa Por 80 tiros E o que mais preocupa É não vir Nenhum ministro da defesa Nenhum general Ninguém oficialmente Falar pelo menos O primeiro assim Ah gente Desculpa Vamos averiguar Qual foi o erro Vamos fazer o que é cabível Até agora Todos estão em silêncio Acho que isso O que mais preocupa A população Não teve acho que um depoimento De um deles Falou que vai Mas é muito pouco Hoje estamos na quinta-feira Foi domingo isso Acho que a família do músico Principalmente a esposa dele Que ainda ouviu Chacota dos policiais Dizendo Ah se é negro Deve ser bandido Aqui no Rio de Janeiro Mereceu tomar tiro Acho que assim Temos que pôr um pouco A mão na nossa consciência Eu concordo com você Eu acho que tudo tem que ser muito bem investigado Isso não pode acontecer É um absurdo Mas eu também questiono Sabe o que? Os direitos humanos Os padres Porque quando acontece com alguém que é bandido Todo mundo se manifesta Eu não tenho nada contra Eu também não quero que o bandido Ou o criminoso Ou o infrator Ou o suspeito Como dizem Eu não sei qual é o termo adequado Mas alguém que está fora da lei E que é morto Também não é assim que resolve Eu acho que não é assim que a gente resolve A segurança de um país Eu acho que quando a gente mata um infrator A gente está agindo como ele Em casos extremos Que morra o infrator do que a vítima Mas eu acho que nós não podemos fazer igual Agora Nós temos que defender todos Não só Quantos pais de família Quantas famílias também são Ficam sem o seu provedor Sem o seu ente querido E não acontece nada Ninguém fala nada Sim, sim Eu queria Falar sobre a polícia militar Até porque eu fui da polícia militar por muitos anos Eu me sinto segura com eles aqui Peguei os anos 80 No final da ditadura Anos 90 Então em primeiro lugar É inaceitável o que aconteceu no Rio Isso não está nem em questão Sim, lógico Todos os casos no Rio e em São Paulo Assim que houve excessos, violência, vítimas É inaceitável e tem que apurar e punir Isso não está em questão E uma outra observação também São Paulo e Rio de Janeiro Eu acho que qualquer observador vai dizer Que são casos muito diferentes Lá nós vivemos assim Um regime de exceção Que afasta qualquer tipo de possibilidade Penso eu De comparação com São Paulo O exército em si Ele não é preparado Treinado Para fazer policiamento Então é uma questão de exceção E dá para se falar um monte de coisas sobre isso O caso em si também Foi um caso assim Inaceitável Que aconteceu também E eles não têm esse preparo mesmo É uma pena É uma tragédia O que nós vemos no Rio de Janeiro Mas assim Falando sobre a ação da polícia Eu peguei a época final Da ditadura Os 20 anos de ditadura E é inaceitável mesmo Coisas e os excessos que cometiam Mas sempre existiu também O trabalho das pessoas sinceras Justas e honestas E da polícia militar Eu queria dizer um aspecto assim Muito que eu vi e experimentei Nos conflitos Seja com torcedores Seja com engreves Seja com estudantes Existe um momento Que está ali a tropa O batalhão A guarnição Fazendo o que deve ser feito Mas existe uma resposta agressiva também E eu digo isso com todas as letras De trabalhadores e estudantes Que a hora que sai a imagem Que sai a imagem Da resposta da polícia Não mostra a anterior agressão Exatamente E o que o policial deve fazer? Você foi chamado Convocado Fala assim Deve usar o bom senso Sim Mas nós estamos falando De uma resposta Uma agressão Então é algo muito delicado Eu vi isso Eu vi as agressões Com bombas Com pedras De estudantes Trabalhadores Professores E também vi os excessos Ambos os lados Têm excesso Então sempre tem que ter O bom senso De buscar De buscar essa questão E a sociedade Está muito violenta Imagine se todas essas pessoas Andassem armadas Imagine se todos eles Que brigam pela internet Cada um tivesse uma arma Na cintura Como no Velho Oeste Imagine hoje Num exercício filosófico Se cada cidadão Aqui em São Paulo Palistano Saísse armado de manhã Qual seria o resultado Das mortes? E aí nós encontramos O motivo da resposta A sociedade dizendo Não ao porte de arma 61% diz Não ao porte de arma Porque nós não queremos isso Dois terços Da população brasileira Não quer o porte de arma Se o policial Do exército Ainda não está Adequadamente preparado Para utilizar isso Imagina o cidadão comum Eu por exemplo Eu tenho horror aquilo Não sei o que fazer Com uma arma na mão Ou na verdade Se eu tiver uma arma na mão Eu vou matar E eu não quero matar ninguém Eu acho que assim O que o Tredo colocou É perfeito A situação Acho que ele colocou muito bem Eu não sei se eu fui tão claro Quando eu falei no começo Mas é o que eu penso muito Que nem ele pensa E até como eu coloquei Acho que a polícia Ela é muito mal vista Volto a dizer Eu tenho amigos Que são policiais São trabalhadores Já estive na situação Oposta sua De estar num estádio Correr uma briga Você está no meio Entre a polícia E o Não vou chamar de torcida Aqueles vândalos Que se atravessam Com o uniforme Que eles atacam A primeira pedra E saem no dia seguinte No jornal O polícia bate na torcida E tal Aí mostra aquela foto clássica Do torcedor sangrando Alguém com paninho E o policial só dando A borrachada Só que ninguém vê Que o policial tomou A pedrada antes A imprensa também tem que Ter um bom senso Geralmente não mostra Quantas vezes Mostra os dois lados Quantas vezes Já fui embora pra casa Tendo levado pedrada Rasgado Arrastado É impressionante A hora que havia os choques Ali entre grupos Creves Torcidas Mas não se mostra Um policial rasgado Batido Quantas vezes saiu Com a testa sangrando De pedradas Que eu levei Mas essa imagem Não foi Mostra a imagem Polícia agride De torcida Pois é Na hora que um colega Seu puxa o couro Isso também interfere Na imagem Que a população Deitando Olha Vamos lá Levando nossa Energia amorosa Pra todos os policiais Porque eles estão aí Antes de serem policiais São cidadãos São pais São filhos São maridos São companheiros Então Que eles possam Estar aí munidos Dessa energia E levar esse trabalho Com amor Que é o que a gente espera Tem participação de ouvinte A Maria de Sumaré Ela diz assim A Datafolha E o Ibope Não são confiáveis Na opinião dela Tudo que eles falam No final Dá o contrário Os policiais Estão muito mal remunerados Pela mal governância Pública E eles não trabalham A favor dos policiais Por estes Dois pontos Eles Não trabalham direito No Rio de Janeiro Chamaram o exército Mas eles são jovens Despreparados Pra esta ocasião Eu colocaria Este caso Dos 80 tiros Na conta dos governantes Que colocaram Antes Em um posto Que não seria deles Trabalharem Aqui a opinião Da Maria do Sumaré O Antônio Ligou no telefone Do ouvinte E diz Mesmo sucateada A polícia Não tem o direito De matar Pois está Esta não é A sua função Pelo WhatsApp Aqui olha Sou Paulo De São Paulo Capital A Folha De São Paulo Já fez pesquisas Do número de policiais Inválidos e mortos Aqui o pessoal Participando Aqui temos Aqui dois minutinhos Tem mais participação Olha Jornal Nova Era Guiomar E todos da mesa Parabéns Cada dia que passa Impossível perder este programa A Luciene E o João Domingues De Peruíbe Gratidão Pelo carinho A outra participação Boa tarde A todos Do jornal Este jornal É um luxo Pois Pela Credibilidade Grata Alaide Ana do Tucuruvi Gratidão A você Alaide Boa tarde Aqui do Cambuci A Jussara Onde moro Soltam tantos fogos Todos meus bichinhos Ficam desesperados Eu fico com muito Dó Dos passarinhos E filhotes Nos ninhos O pior é que são Pessoas conscientes E de Ongues Ela está dizendo aqui Beijão para você Nossa linda Jussara Do Cabo Sul Estamos aqui Finalizando o jornal Nova Era Só quero trazer aqui Uma notícia Lá de Sorocaba Que eu achei bem interessante Que fala sobre a igreja católica Olha só que ação interessante Arcebispo de Sorocaba Celebrou missa Do cadáver Na faculdade de medicina A celebração Foi dedicada A memória Da pessoa Que após a morte Contribuiu com seus corpos Para o estudo E a formação De novos médicos Quando nós falamos A respeito do movimento espírita Esta vai ser a temática Que vamos abordar Na próxima semana Por conta do lançamento Aniversário de lançamento Do Livro dos Médiuns Bons exemplos A gente poder Vibrar, emanar E agradecer Então por isso Trouxemos aqui Esta notícia De Sorocaba Agradecer Do Livro dos Espíritos Não dos Médiuns Não, não, não Livro dos Espíritos Obrigada Obrigada Isildinha Isilda Conosco Carlos Moraes E Reinaldo Toledo Gratidão Obrigado A todos Aos amigos E vamos assim Um convite a todos Fazer o nosso esforço Para ter paz Não vai ser os outros Começa por nós A gente tem que ser contra Todas as formas de violência E dizer não A violência E começa isso por nós É uma boa tarde A todos também Concordo com o Reinaldo Aqui, o Toledo Vamos nós Tratarmos com os seres humanos Primeiro Independente se é farda Se é roupa Somos todos iguais Para que praticar Violência gratuita Pois é Eu agradeço Estar aqui participando E aprendendo também É sempre muito bom Muito bom Agradecer ao Jefferson Carvalho Jefferson Silva Boris Maciel Fernanda Lima Turma da técnica Que nos permitiu chegar Com voz e imagem Até você Jornal Nova Era Volta amanhã Ao meio dia Até lá Você ouviu Jornal Nova Era